E jogos DPS4, Xbox One e Nintendo Switch pelos melhores preços é na Pontual Games, links na descrição. Hoje nós iremos conhecer a história da empresa que vem mudando o cenário da indústria de jogos eletrônicos e fazendo história com seus lançamentos. CD Projekt Red é uma empresa de origem polonesa que já conseguiu alcançar fatos literalmente históricos. O primeiro deles foi ao ser reconhecida publicamente pelo primeiro-ministro da Polônia como um patrimônio nacional. Pois é, meus amigos, lá eles sabem valorizar o que é bom. Além disso, a empresa também já conseguiu arrancar elogios em público do ex-presidente dos Estados Unidos que já dizia ser um grande fã de The Witcher 2, Barack Obama. Inclusive, Obama recebeu uma edição especial do game em uma ocasião que estava na Polônia. Com The Witcher 3 sendo considerado por muitos o melhor jogo da história, CD Projekt Red se firmou de vez na indústria e mostrou a sua cara para o mundo. E não para por aí. Hoje, a empresa fundada por Martin Whiskin e Michael Kicinski, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dos dois, também possui o jogo mais aguardado da geração, Cyberpunk 2077. Olhando por esses aspectos, parece uma história feliz e muito promissora, mas nem sempre foi assim. A origem da empresa é uma história um tanto quanto curiosa, com um começo humilde, diversos desafios e um final que até então está sendo bem feliz. No final dos anos 80, Martin Whiskin era apenas um jovem apaixonado por videogames, mas por viver na Polônia que passava por sérios problemas políticos naquela época, era praticamente impossível de Whiskin conseguir adquirir um console ou ter acesso a um PC naquela época. O jovem garoto parecia ter o seu sonho distante quando a vida lhe sorriu. O pai de Whiskin era um documentarista e por isso ele acabava viajando para fora da Polônia por diversas ocasiões. E foi justamente em uma dessas viagens que o jovem acabou recebendo de seu pai uma espécie de um console chamado Spectrum Sinclair. Eu confesso que eu nunca ouvi falar desse console, mas deve ser algo que nunca foi lançado aqui no Brasil e somente lá fora. Após ter o contato com seu novo dispositivo eletrônico, o Incy queria cada vez mais novos jogos. Só que o problema era que seu pai só podia comprar novos jogos quando viajava, o que acabava não acontecendo com uma certa frequência rápida. Como as lojas locais da Polônia não vendiam jogos de videogame, a única saída foi apelar para o mercado negro, ou seja, a famosa pirataria. Nessa época não havia legislação para controlar isso no país, então era literalmente um paraíso para as pessoas que queriam usufruir da pirataria. E foi justamente aí que o Incy passou de consumidor para fornecedor de pirataria. Através de um contato na Grécia, o polonês começou a comercializar e se tornou um popular vendedor de jogos na região ali de Varsóvia. Eu sei que a história pode estar um pouco estranha, mas esperem que agora as coisas vão começar a fazer sentido. Por estar envolvido e ser apaixonado pelo universo eletrônico de jogos, o Incy tentou entrar num curso de computação, mas acabou sendo reprovado. E foi aí que o destino lhe sorriu novamente. Dessa forma, o polonês começou a cursar física matemática, onde conheceu o Michael Kicinski, que viria a ser seu parceiro na vida profissional. E adivinha só o que Kicinski fazia nas horas vagas? Vendia cartuchos piratas de Atari. Na mesma época, houve a popularização do CD-ROM, e com isso a dupla passou a importar jogos dos Estados Unidos e vender na Polônia. E foi aí que surgiu o nome inicial de CD Projekt, que na tradução literal seria Projeto CD. Nessa época, eles tinham apenas um computador velho, dois mil dólares no bolso e um escritório funcionando no apartamento desocupado de um amigo. Olha só a situação que a nossa querida CD iniciou a sua trajetória. Dessa forma, a dupla que tinha acabado de entrar no mundo dos negócios, resolveram comprar os direitos de distribuição do primeiro Baldur's Gate na Polônia. Eles pagaram 30 mil libras a Interplay pelo direito de distribuir 3 mil cópias oficiais do jogo. E também pagaram um valor equivalente para localizar o jogo para a língua local, incluindo a dublagem. Essa era a aposta total da CD na época. Era o famoso tudo ou nada. As 3 mil caixas se esgotaram em 3 meses antes mesmo do lançamento oficial. Com isso, licenciaram mais 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil cópias com a Interplay. Como o trabalho de localização já estava pronto, era só prensar os discos e produzir o material anexo. Após esse sucesso repentino, tiveram que comprar um galpão para armazenar tudo. A aposta tinha valido a pena. No dia do lançamento, distribuíram 18 mil cópias para as lojas, e, ironicamente, mercados negros que aderiram ao pacote. Com o sucesso de distribuição do primeiro Baldur's Gate pelas mãos da CD, a Interplay fez questão que a CD fosse responsável pela venda da segunda edição do game, a continuação da franquia Baldur's Gate na Polônia. Mas havia um problema. Era um jogo de console e o mercado de PC era muito mais forte no país, então não iria vender. E aí veio a maior surpresa daquela época. A Interplay mandou na lata para a CD. Então por que vocês mesmos não fazem um porte? Desta forma, a dupla de jovens poloneses sabiam que não estavam destinados apenas a distribuir jogos, e sim, produzí-los. A dupla aceitou o desafio e o primeiro desenvolvimento da empresa estava iniciado. A segunda contratação, e talvez uma das mais importantes da história da empresa, foi a de Badosvick. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que trabalhava na época ainda com filmes. Badosvick continua na empresa até hoje, e é o chefe do estúdio de produção de jogos. Infelizmente, ou felizmente, no meio do projeto, a Interplay cancelou o acordo. A empresa passava por sérios problemas financeiros, e não pôde continuar com a CD. Mas aí já era tarde demais. A CD ia fazer um jogo de um jeito ou de outro. E foi aí que surgiu a segunda aposta elevada. Se a CD iria criar um jogo, teria que ser literalmente épico. O Innsky e Kisinski já conheciam uma série de livros muito famosa na Polônia, chamada The Witcher. Esse foi o nome que a CD traduziu para o restante do mundo, e consequentemente, o nome que popularizou a franquia. A dupla, então, comprou os direitos para criar os jogos digitais, baseados na série de livros de Andrzej Sapkowski. O primeiro demo do jogo levou um ano de tentativas e erros para ser produzido, e segundo a própria equipe de programação, estava literalmente uma porcaria. Mas o Innsky e Kisinski não se deixaram abater, e levaram o produto para algumas produtoras. Obviamente, não deu certo, e o programador inicial, o Zheolinski, eu acho que é assim que se pronuncia esse nome, empacotou as suas coisas e foi embora. E com isso, o projeto parecia condenado ao fracasso. Vendo que todo o seu sonho estava literalmente indo embora, Michael Kisinski assumiu a liderança da equipe de desenvolvimento, e a partir daí, a equipe foi de 15 pessoas para 100 pessoas. E o mais engraçado é que não haviam profissionais em quantidade suficiente no país e com qualificação necessária para criar um jogo. Com isso, a CD literalmente pegou médicos, banqueiros e outros profissionais e os transformou em desenvolvedores de jogos. Todo mundo ali estava literalmente aprendendo e fazendo junto. Foram 5 anos de trabalho duro. No último semestre, inclusive, tinham dias de trabalho que duravam 12 horas. Foram gastos perto de 20 milhões de dólares e esse era todo o dinheiro que a empresa tinha guardado durante todo esse período com as suas vendas e distribuição. Ou daria muito certo, ou eles literalmente iriam à falência. Agora entra um ponto interessante em toda essa história. Greg Sezuski e Ray Mizuka eram funcionários da Bioware, que tinham virado amigos da CD depois do sucesso de Baldur's Gate, lá na Polônia. E com isso, a dupla da Bioware acabou dando uma ajuda para a CD no uso da engine Aurora. Pois é, meus amigos, devemos agradecer imensamente a Bioware. E finalmente, em 2007, The Witcher foi lançado. O game tinha 45 horas de jogabilidade e foi criado por um time que nunca havia feito um jogo na vida. O jogo vendeu 2 milhões de cópias e se tornou um sucesso na crítica. Após isso, a CD Product Red conseguiu se consolidar no mercado e focar nos futuros lançamentos que seriam The Witcher 2 e, posteriormente, The Witcher 3. Foram investidos mais de 80 milhões de dólares para tornar The Witcher 3 um jogo acessível. Esse valor pode parecer pequeno perto de outros grandes lançamentos, como GTA V, que custou 137 milhões, e Destiny, que custou 140 milhões, mas para a CD, esse já era o valor surreal. E o mais importante é que a CD era quem financiava seus próprios projetos. Esse é aí um aspecto bem legal da história da empresa. A equipe inicial de 150 funcionários aumentou para 250 profissionais trabalhando nos escritórios da CD, com o apoio de outros 500 desenvolvedores terceirizados espalhados por todo o canto do mundo. Apenas para fazer a gravação das vozes que aparecem em The Witcher 3, foram necessários 3 anos de estúdios, com 500 dubladores cuidando das falas de 950 personagens que nós temos dentro do jogo. The Witcher 3, então, foi lançado, e a CD marcou a indústria dos jogos com um dos maiores jogos da história. Mesmo sendo um risco grande para a empresa, eles seguiram com o desenvolvimento do jogo, que foi um grande sucesso na crítica. A CD Projekt finalmente tinha conseguido alcançar o que buscou desde o início, mas eles não pararam por aí. The Witcher 3 vendeu 15 vezes mais cópias do que o seu antecessor, e 60 vezes mais do que o primeiro jogo da franquia, The Witcher 1. Agora, a empresa polonesa se foca no desenvolvimento de Cyberpunk 2077, uma nova franquia que promete também revolucionar a indústria e trazer um conteúdo nunca antes visto pelos jogadores, seja de console ou também de PC. Bom, pessoal, então é isso. Essa aqui é a história, um resumo da história da CD. Essa é a empresa que eu tenho um carinho muito grande, obviamente por ter feito todos os jogos da franquia The Witcher, está realizando a produção de Cyberpunk. Então, esse vídeo aqui é um vídeo que eu faço como uma realização pessoal, né, por tudo o que essa empresa fez aí por nós e por ter trazido o The Witcher 3, que é um jogo que eu literalmente amo. Então, esse aqui é um vídeo apenas um formato de carinho e reconhecimento para a CD. Eu queria compartilhar com vocês a história dessa empresa, que nós vimos que os caras saíram do nada e hoje tem sonhos realizados. Então, é também motivos aí de inspirações para todo mundo e todos nós buscarmos cada vez mais os nossos sonhos, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou e sia! Tchau, tchau!